Boa noite a todos e a todas. Iniciamos sob a proteção de Deus, declaramos a presente audiência pública, aprovada pelo requerimento número 148 de 2017, que trata sobre o combate à violência contra os profissionais na área da educação no município de Lages, de autoria desta vereadora. Passo a palavra à mestre de cerimônias e informo que está passando ao vivo pelo Facebook e pelos canais respectivos. Boa noite a todos e estejam todos bem-vindos à audiência pública sobre o combate à violência contra os profissionais na área da educação no município de Lages. Convidamos para compor a mesa, senhor Humberto Aloysio de Oliveira, gerente regional da educação. Senhora Valdirene da Silva Vieira, secretária municipal de educação. Professor Érico Paz de Campos, historiador, palestrante, especialista em bullying escolar e mestre em educação. Senhora Helene Cristina Reinaldo de Moraes, presidente do Simproel, sindicato dos professores do município. Senhora Sônia Maria Goulart Carnevale, presidente do Sindicato dos Auxiliares em Administração Escolar da região serrana. Senhora Vilma Wolf, representante da Escola de Paz. Professor Reno Vicente Lima Ataíde, coordenador regional do Sinti. Queremos registrar e agradecer a presença da senhora Ângela Poleto, assessora parlamentar do deputado Gabriel Ribeiro. Agradecemos também a presença dos professores e professoras das redes estadual, municipal e particular de ensino. Queremos acusar o recebimento de ofícios dos vereadores Gerson dos Santos e Bruno Hartmann, justificando suas ausências por compromissos já pré-agendados. Esta audiência pública está sendo transmitida ao vivo pelo canal 27 da Unifique, pelo Facebook, pelo aplicativo TV Câmara Lages e pelo site camaralages.sc.gov.br. Neste momento, convidamos a todos os presentes para assistir um vídeo sobre a valorização do professor. Agradecemos a todos os presentes para assistir um vídeo sobre a valorização do professor. Agradecemos a todos os presentes para assistir um vídeo sobre o professor. Agradecemos a todos os presentes para assistir um vídeo sobre o professor. Agradecemos a todos os presentes para assistir um vídeo sobre o professor. Agradecemos a todos os presentes para assistir um vídeo sobre o professor. Agradecemos a todos os presentes para assistir um vídeo sobre o professor. Agradecemos a todos os presentes para assistir um vídeo sobre o professor. Fará uso da palavra a senhora vereadora Aida Hofer por até três minutos, proponente da audiência pública. Antes de fazer uso da palavra, conforme a lei número 2545 de 99, esta presidência fixa o tempo de até duas horas para a duração dos trabalhos e determina o tempo de até dois minutos para a manifestação de cada um dos inscritos. Vereador Maurício, assuma a presidência, fiquei emocionado e acabei não lhe chamando. Obrigada. Presidente, o vereador Chagas ali estava a princípio. Obrigado pela deferência. Obrigado. Senhoras e senhores, amigos professores, vereadores aqui presentes, autoridades que compõem a mesa já nominadas pelo protocolo, o meu boa noite. Inicio a minha fala com uma notícia veiculada nos meios de comunicação, em 2015, que diz Aluno processa professor por ter tomado celular em sala de aula e perde causa na justiça. O juiz Eliezer Siqueira, da primeira vara civil criminal de Tobias Barreto, no interior de Sergipe, julgou improcedente um pedido de indenização que um aluno pleiteava contra o professor que tomou o seu celular em sala de aula. De acordo com os autos, o professor tomou o celular do aluno, pois este estava ouvindo música com os fones de ouvido durante a aula. Fato comum esse, né? O estudante foi representado por sua mãe, que pediu reparação por danos morais diante do sentimento de impotência de seu filho, revolta, além de enorme desgaste físico e emocional que seu filho sofreu. O magistrado se solidarizou com o professor e disse que ensinar era um sacerdócio e uma recompensa. Hoje, parece um karma. Eliezer Siqueira ainda considerou que o aluno descumpriu uma norma do Conselho Municipal de Educação que impede a utilização de celular durante o horário de aula, além de descumprir reiteradamente o comando do professor. Ainda, o juiz considerou que não houve abalo moral, já que o estudante não utiliza o celular para trabalhar, estudar ou qualquer atividade edificante. E declarou, julgar procedente esta demanda é desferir uma bofetada na reserva moral e educacional desse país. Estaria privilegiando a alienação e a contra-educação, as novelas, os reality shows, a ostentação, o bullying, o ócio improdutivo, enfim. Estaria privilegiando toda a massa intelectivamente improdutiva, que vem assolando os lares do nosso país. Fazendo as vezes, fazendo as vezes de professor, ensinando falsos valores e implodindo a educação brasileira. Por fim, o juiz ainda faz uma homenagem ao professor. No país que virou as costas para a educação e que faz apologia à imoralidade, que, inconsequentemente, através de tantos expedientes alienantes, reverencio o verdadeiro herói nacional, que enfrenta todas as intempéries para exercer seu trabalho com altivez de caráter e senso sacerdotal, o professor. Esta fonte foi extraída da Gazeta do Triângulo de Sergipe. Senhoras e senhores, professores aqui presentes. Lamentavelmente, pesquisas recentes apontam que hoje o Brasil é o primeiro no ranking da violência contra professores. O emblemático caso da professora de Indaial reabre o debate sobre agressões em sala de aula. Dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico colocam o Brasil com o pior índice do mundo. O estudo foi realizado com mais de 100 mil professores e diretores de escola do segundo ciclo do ensino fundamental e do ensino médio. Colocam o nosso país no topo de um ranking de violência em escolas. O levantamento é o mais importante do tipo e considera dados de 2013. Uma nova rodada de estudo está em elaboração e os resultados devem ser divulgados apenas em 2019. Na enquete realizada por esta organização, 12,5% dos professores ouvidos aqui no Brasil disseram ser vítimas de agressões verbais ou intimidações de alunos, pelo menos uma vez por semana. Trata-se de índice mais alto entre os 34 países pesquisados. A pesquisadora da PUC também atribuiu à violência nas escolas a impunidade dos estudantes. E disse, o aluno que agride o professor sabe que vai ser aprovado, pode ser transferido de colégio, às vezes é apenas suspenso por alguns dias. Diz ainda, os regimentos escolares não costumam sequer prever esse tipo de crime. Aí, quando ele acontece, quando ele ocorre, nada acontece. Afirma também a pesquisadora que a maior parte desses professores precisa deixar de atuar nas salas de aula, porque tem estresse pós-traumático. Diante deste cenário, torna-se imprescindível e urgente o envolvimento de todos os segmentos da sociedade civil organizada para a discussão e elaboração de políticas de respeito ao professor. Neste momento, nesta audiência pública, damos o start para uma grande mobilização no sentido de estancar esses índices absurdos e inaceitáveis. Professor merece o nosso respeito. Obrigada. Passamos a palavra à presidente da mesa, a vereadora Aida Hofer, para dar continuidade aos trabalhos. Neste momento, nós abrimos o espaço para os inscritos no livro, que na hora da chegada registraram o desejo de se manifestar. Convidamos o senhor Elvio da Silva, vice-presidente do bairro Centenário, para fazer uso da palavra. Assido frequentador das nossas audiências públicas, né, Elvio? Obrigada pela sua presença. Obrigado, vereadora. Boa noite a todos e a todas. Primeiro de tudo, quero parabenizar a vossa excelência, vereadora Aida. Tirei o chapéu mesmo. Dez para a senhora. Cumprimentar aí a professora Elaine, a professora Raquel, vizinha, e a professora Val, vários professores aí, amigos da gente. E dizer, não sou professor, também não faço parte, não sou associada, enfim, ao Simproel, mas sou pai de aluno, faço parte da minha comunidade, acredito nesse país, acredito que a educação transforma esse país, mas, lamentavelmente, vereadora Aida, tenho visto situações que a senhora própria deve ter sido vítima. A falta de autoridade dos pais sobre os filhos, e daí os filhos chegam na escola de maneira desgovernada, e daí, se não tem autoridade dentro de casa, como é que vai ter autoridade por parte dos professores? Aí o professor, muitas vezes, vai punir, por um ato covarde, por parte do aluno, diga-se de passagem, às vezes, 17 anos, 1,80m de altura e 100kg, mas protegido pelo ECA, a mão dá do dobro do meu tamanho. Se der um tapa num professor, desmonta. Mas o ECA protege. Então, eu fico indignado, sabe? Chamar a atenção da Priscila, diretora lá do CIM Moranguinho, minha amiga pessoal, minha amiga de infância, dizer que sou solidária à situação, o CIM Moranguinho foi arrombado por vagabundos que não foram bem educados quando eram crianças, que são protegidos por um bando de vagabundos que estão lá em Brasília, que defendem, passam a mão na cabeça dos de menor. Então, uma vagabundagem sem tamanho, vereadora. E quem sofre com isso não é só os professores, é a sociedade. Porque qual é a consequência disso? Violência. A sociedade vive com medo. É um absurdo. É lamentável. Precisamos, só para concluir, precisamos, presidenta Aida, rever essa questão do ECA e todos os argumentos, as fundamentações em defesa do menor. Claro que o lugar de criança é na escola. Mas criança, vereadora, para mim, é aquela que pensa que o neném vem pela cegonha. Não aqueles que escutam funk com música pornográfica, que se um de nós falar uma besteira perto de uma criança, é um corrupto de menor. Olha aqui, vereadora, o que é vara da infância e juventude? Isso que está faltando nesse país. Convidamos para fazer uso da palavra a professora e diretora da EMEB, Isabel Rosseto, a professora Alexandra Schlemper, por até dois minutos, professora. Boa noite a todos. Quero parabenizar a nossa vereadora Aida por antecipar essa discussão já no nosso município, mas uma discussão que, na verdade, a gente sabe que, efetivamente, ela acontece diariamente nas nossas unidades escolares. E eu pedi um momento da palavra para a gente fazer uma reflexão muito grande. Quando nós vamos num banco e ficamos numa fila, nós temos regras para respeitar essa fila e o nosso atendimento acontece até o horário de fechamento do banco. Quando nós recebemos uma intimação para uma audiência, nós temos que estar exatamente no horário daquela audiência ou perdemos a audiência. E o meu questionamento é o seguinte, por que, então, nós não temos regimentos atuantes, regimentos que validem a questão da organização que a educação precisa, nesse momento, reforçar nos nossos pequenos? Porque as regras e a educação, ela realmente começa na escola. E muitas das vezes, nós não estamos tendo o apoio necessário ou o amparo necessário das próprias famílias, que cobram da escola muitas e muitas situações, mas esquecem também de que precisa ser cobrado em casa certas atitudes que só produzirão bons adultos, ou seja, que ensinarão essas crianças para a vida, se elas realmente forem respeitadas. Então, fica aqui, não sei se posso falar em nome de todas as diretoras aqui presentes, mas me coloco nessa condição de pedir que a gente realmente abra uma discussão, uma discussão bem aprofundada, e que a gente tenha nas escolas um amparo suficiente para que os regimentos aconteçam de forma efetiva. Porque, assim como o relato da professora Aida na leitura ali de uma situação em que os jovens costumam dizer que faz, acontece e não dá nada, não está dando nada, a não ser os resultados que a gente tem visto com a violência contra o professor. Boa noite. Obrigada, professora Alexandra. Convidamos o senhor Nixon Ayrton de Oliveira, da Associação Amar Vidas, e também pai de quatro lindos filhos. Nixon, seja bem-vindo a esta casa. Uma boa noite a todos. Cumprimentando a vereadora Aida, gostaria de cumprimentar todos os vereadores presentes, e a professora Valdirene, cumprimentando a senhora, cumprimento a todos os professores, diretores, que estão aqui nesta noite. Bom, gente, os que me antecederam falaram muito bem a respeito da educação, a respeito daquilo que é necessário, a respeito daquilo que é necessidade. Mas eu gostaria de falar algo que eu vejo que é muito importante, que foi retirado das escolas, e que hoje a lei ela acabou tirando porque tratou esse tema, esse ser, como um ser de religião, um ser religioso, que é Deus. Então, Deus foi retirado das escolas, foi retirado de muitos lugares, foi retirado de diversos lugares. Se você falar de Jesus Cristo, você está falando de religião. Se você falar de Maria, você está falando de religião. Se você falar de qualquer ser, você está falando de religião. e a pergunta que eu faço aqui é a seguinte, será que todos os pais estão sentando à mesa com os filhos na hora das refeições, fazendo uma oração antes da refeição, abençoando o alimento? Será que todos estão buscando algo de Deus nas suas vidas, estão parando para dar atenção para os seus filhos? Estão indo na escola para saber o que os seus filhos estão fazendo? Primeiro dia de aula, vereador, ai de todos os meus filhos na escola, eu chego e digo para a professora, a professora, a autoridade dentro da sala de aula é a senhora, não é o meu filho nem a minha filha. Então eu digo que o que foi retirado dos professores foi a autoridade. O professor precisa ganhar bem, precisa ter autoridade, precisa estar seguro, porque o professor que ganha bem ensina muito melhor. Vocês estão defasados, vocês estão levando tudo nos braços e chega uma hora que levar nos braços cansa, perde-se energia. Então algo que eu achei muito importante, professor Valdirene, e parabenizo a vossa excelência por isso, foi aquele espaço que vocês deram de férias, só para concluir, vereador Aida, o tempo é bem curtinho, eu falo bastante, aquele espaço que vocês deram para os professores da educação infantil que não tinham. Vocês assumiram no peito tudo aquilo que poderia ter de reclamações e deram férias para os professores no mês de julho da educação infantil. Eles precisam disso, precisam disso, precisam de tempo. E gostaria, só para concluir, vereador Aida, de dizer que no início deste ano, também o ano passado, com o professor Humberto e esse ano com a professora Valdire, nós trouxemos o projeto Vento nas escolas aqui para Lages. E, em alguns momentos, crianças levantaram as mãos dizendo que queriam matar os pais, que queriam se suicidar, que estavam na baleia azul, que tinham vários problemas. E a professora Valdire, professora Faça, também uma homenagem à senhora que abriu as portas da escola para que esse assunto entrasse, para que esse tema fosse abordado. E hoje, tem pessoas, voluntários, que estão lá no Colégio Mutirão, na EMEB Mutirão, estão participando lá, dando palestra, ajudando os diretores na parada pedagógica. E gostaria de falar também rapidamente da professora Elaine, lá do CAIC, do bairro Santa Catarina, que também abriu as portas. Pais estão recebendo cursos dentro da escola através desses voluntários da Associação Amar Vidas. Ninguém está ganhando nada, nós estamos entrando com tudo, recebemos a liberdade da professora Valdire, primeiro e depois das diretoras e professores, para chegar e desenvolver esse trabalho. E, inclusive, a Doraida, tem uma mãe que deu um depoimento, eu estava com depressão, com vontade de me matar. Hoje eu estou bem, estou fazendo artesanato e vou ganhar dinheiro com aquilo que vocês estão trazendo para nós aqui. Então, tem gente que quer trabalhar, tem gente que quer fazer, a lei precisa ser mudada, o professor precisa ser valorizado, mas esse momento, como a senhora disse, disse bem, é o start. Então, parabenizo a Vossa Excelência, por isso, é importante e todos nós, a começar por mim, começar por vocês, começar por todos, temos que fazer algo, temos que fazer a diferença. De discurso, todo mundo está cheio, o efetivo são as ações. Professor Aval, parabéns, a senhora deu corpo à Secretaria da Educação e eu quero dizer aqui, e não demais, que é uma das melhores secretárias de educação que o município já teve, está tendo, e com certeza estará levando o melhor para as nossas crianças. O dia que a senhora chorou lá, eu percebi que era de coração e percebi que a senhora tem preocupação pelos alunos que estão morrendo, pelas famílias que estão morrendo. Então, parabéns, estamos à disposição de todos para fazer o melhor pela nossa sociedade. Muito obrigado. Convidamos agora o professor Aldemir Costa Pereira para fazer uso da palavra por até dois minutos. Boa noite a todos. Boa noite, presidente Aida. Desde já, quero lhe parabenizar por ser proponente desta audiência, que para nós, quanto professores, é muito importante debater e discutir políticas que venham ao encontro das nossas necessidades nas nossas escolas. é muito importante a minha fala vem de encontro com tudo aquilo que já foi falado aqui nesta noite, principalmente da professora Alexandra, gestora, que nós precisamos no nosso município de normas, um regimento padrão para as nossas escolas. que no ano de 2018 nós possamos, fica como sugestão, nós possamos iniciar o ano letivo com normas que a secretaria estabeleça junto aos gestores, ouvindo também as necessidades do gestor que está no dia a dia acompanhando o seu aluno, para que nós possamos falar a mesma linguagem dentro das nossas escolas. Outra coisa que é importante salientar, a Presidente Aida no início falou que nós estamos sendo vítimas da violência. Lages está no primeiro lugar no ranking de violência contra a mulher. Aí eu me pergunto, será que esses agressores de hoje não eram os alunos lá do passado que agrediam os professores, seja verbalmente, seja fisicamente, que nós tenhamos políticas públicas que não deixem que Lages permaneça em primeiro lugar no ranking de violência, mas que nós possamos mudar começando pela nossa consciência. Entendo também quando se fala que o aluno evoluiu e que nós professores temos que evoluir conforme o tempo. Porém, uma coisa que nunca nós devemos deixar de prezar nas nossas escolas é a disciplina. Nós precisamos nas nossas escolas só para concluir presidente, nós precisamos nas nossas escolas é de coordenadores de disciplina, de orientadores pedagógicos que venham ao encontro da necessidade do professor. Tudo está sobrecarregando ao professor e isso nos deixa cansados, nos deixa doentes e por isso nós temos tantas licenças médicas na atualidade. Muito obrigado. Boa noite. convidamos para fazer uso da palavra a professora e gestora Inês Justina Inês Varela por até dois minutos professora. Boa noite a todos. quero parabenizar a professora vereadora e presidente da Câmara proponente da matéria Aydamar Aroffer para parabenizar os demais componentes da mesa e sobretudo nossos colegas diretores professores que estão aqui representando todos os professores do nosso município seja eles de escolas particulares municipais e estaduais. quero dizer que fico muito satisfeita com essa matéria porque anseio nos últimos anos sobretudo da minha carreira por uma valorização do professor ao exercer a sua profissão não só a valorização enquanto o seu salário mas a valorização do ser humano professor por onde por suas mãos passam todos nós passamos todos nós então mediante tudo que foi falado que nossos colegas falaram aqui no microfone que os pais falaram fazendo um apanhado geral eu penso proponente da matéria minha colega professora Aida que nós deveríamos sair daqui hoje com uma comissão formada por professores por educadores por vereadores pelo nosso sindicato nosso representante sair com alguma coisa definida com relação a esse embasamento legal que a professora Alexandra falou com o que o professor Aldemir falou nós teríamos que sair com alguma coisa uma comissão para estudar uma lei talvez municipal não sei estou sugerindo o que eu penso para resguardar a integridade de todos nós professores muito obrigada obrigada professora Inês nós concluímos a lista de inscritos para fazer uso da palavra e vamos passar a palavra aos nobres vereadores aqueles que se inscreveram vereador Luiz Marim por até dois minutos cumprimento a presidente Aida secretária Valdirene em seus nomes toda a mesa diretora cumprimento a Carmen que muito lutamos junto né Carmen lá no Isidoro Marim conheço seu trabalho em seu nome eu peço permissão para cumprimentar todas as professoras e professoras pena que muitas vezes fica só na fala mas eu sempre falo aqui vereadora Marildo e senhoras professores professoras e professores que eu sou daquele tempo em que o aluno respeitava o professor eu sou daquele tempo que você tinha que marcar a hora de chegar de saída numa caderneta daquele tempo que meus filhos ai deles chegasse falando de um professor ou de uma professora porque são eles que preparam para a vida porque a educação tem que vir de casa é óbvio eu não concordo com a sua vara aí da infância e juventude ela tem que ser bem maior é muito pequena e é só assim para botar ela na casa se não não vai o professor vai ter que ter autoridade e poder pegar na orelha daqueles mal educados e outras cositas mais ou se não não tem quem lide não tem vocês mandam os nossos filhos para prepararem para a vida e eles chegam lá e querem preparar o professor e a professora então é uma vergonha do jeito que o professor é tratado e por que quem são os culpados os políticos fazem essas leis exatamente e os pais que não dão educação nas suas casas é assim porque no meu tempo professora era uma autoridade assim como se dizia para os padres viva Cristo e salve Maria para as freiras naquele tempo e professora batia continência era um respeito era uma coisa assim sagrada santa pelo carinho só 30 segundos pelo carinho que os alunos tinham pelo professor e os pais mas sabe por que porque eles tinham educação a educação saia de casa e ninguém podia desrespeitar o professor hoje se o professor for pegar na orelha como eu disse ela vai preso mais ou menos isso que é é como se um policial bate num bandido vai preso o policial então infelizmente nós andamos na contramão na contramão e isso aí é lamentável e é triste e daí vocês me perguntam o que tem que fazer a vara da infância e a juventude que o Elvio não tem outra solução porque não educa mais essa gente muito obrigado convidamos o vereador Lucas Neves para fazer uso da palavra quero cumprimentar desde o ano passado a convite de professores e de diretores e falando justamente da participação dos pais na educação dos seus filhos eu gosto de ouvir muito Mário Sérgio Cortella quando ele diz que os pais confundem escolarização com educação e é o que a gente está vivendo hoje o professor deveria estar preocupado com o ensino pedagógico ensino de português matemática biologia mas hoje está tendo que ensinar valores está tendo que ensinar ética está tendo que ensinar cidadania respeito tolerância por quê? porque os pais estão entregando a criança na porta da escola e pegam no final da tarde estão terceirizando a educação dos seus filhos e o resultado está aí o professor está tendo de pagar a conta de uma sociedade omissa e também de um governo de um estado como um todo que não cumpre com a sua obrigação e deixa tudo nas costas na conta do professor recentemente eu conversava com uma professora foi minha professora e ela disse que estava pedindo transferência da escola onde ela estava trabalhando porque estava sendo vítima de violência e o juiz permitiu que o aluno continuasse na escola e que se ela estivesse incomodada ela que se retirasse e é isso que os professores estão passando hoje nós precisamos sim de ações efetivas precisamos proteger os professores porque eles infelizmente estão pagando a conta de uma sociedade que é omissa de pais que estão transferindo aquilo que é de responsabilidade deles para a escola os pais não ensinam limites hoje a gente vive os pais perguntam para a criança onde quer sentar o que quer comer eu gosto muito desse exemplo que o Mário Sérgio Cortella dá e aí onde ele encontra disciplina a primeira autoridade que ele se depara na escola e aí que dá o problema aí que dá a violência contra o professor vocês tem o nosso apoio muito obrigado pela presença de vocês aqui convidamos o vereador Maurício Batalha para concluir a fala dos nobres colegas vereadores senhora presidente boa noite queria aqui pedir licença para os demais membros da mesa pedir para que salde a mesa em nome da minha amiga Sônia Carnevale representante do sindicato os nobres colegas vereadores os professores professoras pais alunos que estão aqui nessa noite como a senhora falou eu venho de uma família de professores minha mãe foi professora do magistério que formou professores então eu tenho um dia a dia rígido em casa as notas não podiam ser não precisava ser 10 mas não podia ser abaixo de 8 7,5 porque a culpa era minha e não do professor sempre foi assim na minha casa um princípio que eu adotei com os meus filhos professor independente do que aconteça tem razão eles chegavam em casa reclamando os senhores ah porque a professora eles tem razão aí depois a gente vai ver o que aconteceu mas o primeiro primeiro impacto era que o professor tem razão inclusive em um momento eu troquei meu filho de colégio porque eu pedi como o Nixon falou para que a professora e professor da sala fossem mais rígidos e não foram meu filho precisava de uma educação mais firme e eu troquei de colégio eu e minha esposa conversando com a minha mãe que era do magistério professora foi diretora escolar administradora escolar com muitos anos depois de aposentada voltou no centro educacional dar aula para o magistério escolhemos e trocamos de turma não porque a professora tinha problemas do ensino mas não era firme como eu gostaria então senhor presidente como a Alessandra veio aqui e colocou a secretária está aqui que se crie e eu acho que é muito importante esse guia de normas rotinas padrões para que se adote na educação municipal o quanto antes eu acho que com discussão com os professores com os diretores de repente os próprios pais possam participar mas que isso crie rotinas e o horário as normas da escola do Guarujá seja a mesma de Santa Helena e assim por diante só para concluir senhor presidente voltamos agora para a questão da educação educação para mim deve vir de casa a escola vai dar conhecimento e complementar a educação em alguns momentos os senhores professores hoje tem uma tripla obrigação tripla responsabilidade que é transmitir conhecimento para os seus alunos complementar a educação dos seus alunos e nós temos que iniciar e educar os pais desses alunos quero usar suas palavras me permitam então é nesse sentido que o tema violência contra o professor venho aqui afirmar para os senhores como advogado presidente aquele exemplo que a senhora deu que um advogado pegou uma causa e entrou com uma indenização eu não pegaria eu daria uma lição no pai e diz olha vai educar seu filho eu não vou entrar com uma ação dessa em virtude da indenização eu acho que é o papel do profissional advogado alertar o seu cliente e caso necessário mesmo com o juramento não vendo um suposto direito não propor uma demanda dessa para concluir o tema violência seja qual for criança adolescente idoso contra a mulher ela deve ser repudiada em qualquer momento então contem conosco vereadores acredito que os 16 vereadores da casa tem esse posicionamento de sermos contra a violência seja a órgão que seja ainda mais ao professor Luiz Marim vereador Luiz acho que mais alguém falou a questão de autoridade se não voltar a autoridade para o professor eu acredito que a educação está em maus lençóis discutimos esses dias aqui senhor presidente falando do ECA uma audiência pública da Câmara Federal em Lages felizmente né vereador Marildo por questão de tempo não pode ser como nós desejávamos mas o ECA está sendo revisto e pelo que a gente tem acompanhado de Brasília provavelmente as medidas socioeducativas irão transpor a idade dos 18 anos poderão chegar até 10 anos então o adolescente o jovem com 16 17 poderá ter que cumprir as suas medidas é uma discussão ampla ainda mas é o caminho até 27 28 anos dependendo da sua conduta então contem comigo contem conosco eu acho que posso falar em nome dos vereadores senhora presidente parabéns obrigado pela presença dos senhores que vão aqui debater conosco e boa noite obrigado passamos agora a palavra para os convidados desta mesa pessoas amplamente pensadas e conversadas para que este momento pudesse ser o mais proveitoso possível apenas registramos a presença da promotoria da infância porque foi convidada mas não pôde se fazer presente mas a gente também gostaria de ouvir passamos a palavra por até 5 minutos a professora Valdirene da Silva Vieira secretária municipal de educação boa noite a todos e a todas cumprimentando carinhosamente a professora Aida em nome dela todos os componentes da mesa cumprimentando também todos os colegas vereadores também que estão na luta por uma sociedade melhor não só por uma educação melhor cumprimentando também carinhosamente os meus colegas da educação municipal que se fazem presentes diretores e professores estranhamento com essa tribuna então ela fica desconfortável a certo ponto mas quando falamos em violência e quando a professora Aida encaminhou o convite que precisávamos falar sobre a violência contra o professor eu pensei em algumas questões que precisam ser debatidas quando falamos em violência podemos buscar o sentido e o significado da palavra violência que vem do latim violentia que significa o que? a agressão tanto ela física de tirar o sangue de machucar também como a de humilhar emocionalmente psicologicamente o outro ser então a violência ela não abrange somente a física e nós vemos hoje o debate da violência física contra o professor mas sabemos que ela vem além dessa violência física há muitos anos e aí se buscarmos na história da sociedade nós temos uma sociedade doente a sociedade está doente se buscarmos no século XIX no século XX nós percebemos uma educação castradora uma educação onde as crianças ficavam sentadas ouvindo e o professor era o detentor e o saber era do professor e a criança não tinha voz porém naquele tempo o professor era respeitado seu Luiz o professor era autoridade na sala de aula e ninguém contestava a autoridade do professor isso era fato porém a criança perdia na reflexão no debate na participação do contexto escolar os séculos se seguiram chegamos ao século XX ao século XXI mas ainda temos agora no século XXI países como a Indonésia a China o Japão a Coreia do Sul que o índice é zero contra a violência do professor não se tem violência contra o professor aí vamos não a violência física somente mas a violência moral zero o professor é respeitado inclusive nas relações sociais de encontrar o professor na rua e receber a reverência das pessoas que passam por ele século XXI Brasil e outros tantos outros países o professor é humilhado o professor sofre agressão física o professor está sofrendo assédio moral século XXI mas aí podemos colocar que a sociedade está doente por quê e aí vem uma coisa que é um estudo que nós professores da educação infantil enquanto professora da educação infantil e trago os números que a professora Aida até pediu para o nosso corpo técnico da secretaria professora e trago aqui na educação infantil em conversa com alguns professores fazendo um índice uma estatística 89% da nossa educação infantil não existe violência a criança pequena não é violenta as crianças não nascem violenta elas nascem puras elas nascem dignas elas não nascem traficantes elas não não nascem querendo brigar com o outro elas nascem puras e quem é que corrompe essa criança? a sociedade infelizmente a sociedade e aí voltando nas minhas memórias de infância trago aqui na época que eu sentava na década de 80 em carteiras aquelas de madeira duplas onde a professora ficava na frente e eu aprendia muita coisa o professor autoridade década de 70 a 80 porém eu não conseguia falar para o seu Luiz Marim se falasse muito alto ou debatesse com o professor nós éramos castigados com o grão de milho atrás da porta fato também não era legal isso deveria haver um meio termo mas em contrapartida eu chegava em casa mesmo filha de uma família muito humilde minha mãe estava lá a minha mãe fazia o café fazia o almoço fazia janta e cuidava da família enquanto meu pai trabalhava e quando a minha mãe precisava ir no centro fazer qualquer coisa sair de casa quem cuidava dos meus irmãos e de mim mesmo os vizinhos os vizinhos cuidavam dos filhos uns dos outros era o compartilhar do cuidado com a criança toda aquela rua todo aquele bairro ajudava a cuidar dessa criança então século 21 agora crianças a partir de zero anos estão na escola terciarização da infância a criança tem o contato com a família que horas quando que momento ela sai 7h30 aliás ela acorda em torno de 6h30 da manhã nem acorda ela nem acorda professor ela chega em casa às 18h30 ou 19h que muitos pais vão buscar depois do horário não é fato professores então essa criança chega em casa posso concluir professora essa criança chega em casa ela não tem o contato afetuoso com a família porque a mãe tem que lavar roupa a mãe tem que colocar roupa no varal a mãe tem que fazer a comida para amanhã a criança não tem relação nenhuma com a mãe e a criança são relações de afeto eu só aprendo com aquilo que me ensinam eu só eu só imito o que o adulto me ensina e se eu não tenho a referência da família se eu não tenho a minha mãe o afeto de mãe de pai que afeto eu posso dar para o outro e aí nós questionamos a criança violenta mas ela já foi criada no meio da violência a sociedade está doente literalmente doente políticas públicas aí o meu tema quando a professora colocou quais são as metodologias enquanto serviço público o plano nacional de educação ela tem quatro metas que é formação inicial formação continuada a valorização do professor e o plano de carreira são quatro as metas fato mas eu ainda vou além e coloco uma quinta professor Humberto políticas sociais de igualdade se as nossas famílias tivessem um salário digno e a mãe pudesse ficar em casa cuidando dos seus filhos claro que tem a emancipação da mulher ela tem que trabalhar mas por que trabalhar em cargas horárias de 12 horas e não ver o seu filho tira o direito da mãe de ser mãe eu quero ser mãe eu quero ter meu filho mas como eu vou cuidar se eu não tenho a questão de salário então políticas sociais de igualdade o problema não está só dentro da escola a escola é o reflexo de uma sociedade doente nós estamos com a sociedade doente e aí vamos usar o termo também dentro do dicionário ética convivência com o outro e etiqueta etiqueta não é somente o andar bem vestido comer direito etiqueta são os pequenos gestos de convivência no dia a dia que se ensina a criança quando ela nasce quando ela sai da barriga da mamãe ela já começa a ter aulas de etiqueta convivência e que convivência essa criança está tendo com o nosso professor na escola que está sobrecarregado que além de ensinar tem que cuidar e esse cuidar está extrapolando os limites da tolerância possível então nós precisamos ser parceiros a sociedade precisa se unir e aí Nixon vem o pessoal da igreja tem que vir o pessoal da igreja assim das religiões e não precisa se falar exatamente de uma religião ou doutrinação parceiros para ajudar o professor na escola dona Vilma precisamos estar juntos nesse processo promotoria precisamos estar juntos porque o professor não dá mais conta a Val não dá conta a professora Aida não dá conta a Elaine não dá conta se todos os setores da sociedade civil organizada não se unirem em parcerias para educar a criança não vai haver a criança bozinha na adolescência vai ser a criança violenta que nós temos agora e aí vem uma frase de um provérbio africano que diz assim para educar uma criança é preciso toda uma aldeia para educar uma criança é preciso toda uma aldeia não é papel só do professor a aldeia enquanto sociedade tem que se unir e cadê a união dessa sociedade enquanto fica se agalfinhando e brigando convidamos o professor Humberto Aloysio de Oliveira gerente regional de educação para também fazer uso da palavra descontraindo um pouquinho Humberto também não vai dar conta tu esqueceu de mim parabenizar a iniciativa professora Aida a todos os vereadores a essa casa por toda essa preocupação em relação a esse profissional nós já tivemos aqui o ano passado 13 audiências que correram os bairros da cidade discutindo a violência contra a mulher e das audiências ficou muito diagnóstico e a reflexão e as ações ainda são poucas em relação a violência contra a mulher então quando alguém disse ali quero parabenizar a intervenção de vocês que nós temos que ir para a prática porque o diagnóstico nós temos nós sabemos que existe todos esses problemas externos à escola e internamente na escola concordo com a aval a escola é um espaço diverso e complexo agrega nos seus grupos em vários em vários aspectos toda a sociedade é uma mini sociedade tem pessoas de todas as classes cores crenças dentro do mesmo espaço e nós professores não fomos licenciados preparados para isso tamanha complexidade eu acredito muito já está acontecendo na escola porque eu acredito muito na escola e no potencial dos educadores como exemplos práticos quando a escola consegue aproximar atrair a participação da família ela tem ela diminui muito os eventos de violência no seu espaço isso é concreto preocupado com isso a secretaria de estado por reclamação nossa porque tínhamos que enfrentar o fenômeno da violência das violências um grupo foi reunido de intelectuais de professores inclusive convidados e nós criamos um caderno na rede estadual que é um caderno pedagógico como metodologia prática para atividades de prevenção de estudo e de combate às violências na escola o que que consta esse caderno aqui até quero deixar uma cópia para cada vereador eu não trouxe hoje mas deixo a professora Aida já tem conflito na escola aprendendo com eles a escola como mediadora de conflitos temos muita dificuldade nisso violências na escola lidando com elas procedimentos da escola para o enfrentamento das violências sugestões e estratégias para a prevenção das violências sem a família não é possível fazer isso mas como atrair essa família para participar da educação do filho porque nem família isoladamente vai dar conta e nem a escola isoladamente vai dar conta essas duas instituições bases da sociedade elas precisam unir as forças as contradições os pais não estão preparados eles não têm o tempo necessário para orientar concordo que 20 anos atrás 30 anos atrás nós tínhamos o papel quase que dominante da mãe nos lares com a inserção no mercado de trabalho e a necessidade de somar duas vendas para cuidar dos filhos educar os filhos ou dar a subsistência para os filhos hoje nem pai nem mãe tem esse tempo estão perdidos na educação até porque o exemplo adulto da sociedade não nos inspira concordo com a Val que a criança é reflexo é olhar para o espelho e quando eu percebo que infantilizamos a culpa culpando só esse adolescente essa criança há um risco maior de falta de preparo dos adultos em lidar com essa criança de século 21 dos educadores inclusive é uma outra criança é uma outra história é um outro tempo o que a gente poderia aproveitar do tempo passado o que deu certo a insistência em educar a insistência na norma na regra a insistência em respeitar os mais velhos e respeitar o professor isso não podemos abrir mão seu marinho agora é uma outra criança ela é dinâmica uma criança de 4 anos de idade de hoje tem acesso a informação maior que a minha geração demorou 25 anos para ter elas são muito espertas elas são dinâmicas elas tem muito movimento se acompanhado a isso os valores que os adultos e a sociedade e a mídia que está mostrando tem muito problema se a criança seguir o nosso exemplo enquanto sociedade adulta nós não teremos saída então acho que tem que começar por cima dos adultos as reflexões o que mesmo a gente quer ensinar e educar concordo de forma isolada qualquer segmento não vai dar conta ou a gente transforma isso em articulação em rede e algumas escolas já estão praticando já estou terminando algumas escolas que conseguiram por em prática oficinas para pais cursos para pais palestra para pais professores e alunos participando nos seus núcleos de estudo elas já avançaram muito na redução da violência só quero deixar um exemplo o Pinto Sombra no Guarujá é uma escola que teve que parar toda a sua prática quatro anos atrás porque um menino foi assassinado por outro menino no portão da escola paramos tudo hoje a escola que tem um índice menor de infrações de atos infracionais na nossa rede é o Pinto Sombra uma das é o Pinto Sombra porque a escola teve que se unir parar discutir e ofertar para essa criança coisas diferentes eu acredito muito na escola pública e quem de nós aqui que tem filhos encorajaria um filho a ser professor eu quero dizer que eu tenho um filho professor e ele está feliz da vida sendo professor obrigado convidamos a professora Elaine Cristina Reinaldo de Moraes presidente do sindicato dos profissionais em educação do município de Lages simproel para fazer uso da palavra deixa eu ver isso cumprimento a presidente desta casa professora Aida e de antemão já parabenizo professora Aida por abrir espaço para discutir um tema de tamanha relevância aos profissionais de educação do município de Lages cumprimento em seu nome os demais membros desta mesa os nobres vereadores que estão aqui presente a gente agradece cumprimentamos toda a comunidade em especial os profissionais de educação da sociedade lasdianas que estão aqui senhoras e senhores os atos de violência contra os professores especialmente nas escolas públicas de educação infantil ensino fundamental e médio tem aumentado de maneira inquietadora em nosso país em nosso estado e em nosso município quando a sociedade é violenta quando o berço familiar revela atos de ausência de um bom convívio entre os pais quando na rua e nos bairros a violência se sobressai a escola acaba por receber sem filtro os reflexos dessa violência em especial os professores logo as crianças que convivem neste ambiente por não sentirem a necessidade de disfarçar disfarçar a sua violência se tornam coadjuvantes dela dentro do ambiente escolar temos presidente Aida um grande problema e por guerreiras que somos temos também um grande desafio convencer o administrador público e a sociedade mães e pais a respeito da autoridade do professor dentro e fora da sala de aula para que convençam e se convençam de uma vez por todas que a sociedade é o único exclusivo e o mais curto caminho para a formação de pessoas de uma sociedade mais tolerante sério né ninguém se torna um médico ou uma médica um advogado ou uma advogada um administrador ou uma administradora dentre outras menos tão importantes profissões sem que tenha transitado anos e anos pelos bancos escolares sob autoridade e vigilância de profissionais de educação digo para autoridades bem como aos pais as mães e aqueles que detêm a guarda dos nossos alunos e que frequentam qualquer grau no setor da educação que chegou a hora de se conscientizarem que não há educação de qualidade e formação de um cidadão se houver a quebra e a quebra da disciplina e da autoridade do professor disciplina e autoridade diga-se de passagem que começa em casa no berço familiar sem respeito aos professores não há escola que funcione não há escola que honre com suas finalidades humanamente impossível o Simproel sempre esteve e assim permanecerá à disposição de todos desde que este parlamento nos dê guarida para em conjunto com as autoridades que estão e aquelas que não estão presentes auxiliar na mediação de conflitos entre professores pais alunos da rede municipal até este momento essa luta foi do Simproel do sindicato dos profissionais de educação do município de Lages mas hora em diante depende da vontade de todos e a todos a partir de agora pertence resolver conflitos sem que diaturnamente sejam desnecessariamente abertos processos administrativos boletins de ocorrência e judicialização de pequenos problemas e também nossa é também nossa responsabilidade recado que repassamos a nossa secretária de educação que está aqui do nosso lado porque a sociedade professor Aval está doente mas não é com processo administrativo que vamos curá-la a judicialização de conflitos deve ser a última das opções pois além da demora na solução poderá trazer de sabores eternos a ambas as partes é desde criança que se deve aprender que qualquer modo de violência não se responde com violência mas sim com diálogo e tolerância desafastando sobretudo a quebra do princípio da autoridade e da disciplina deve ficar claro aqui que a violência quando causar danos físicos e morais inclusive ao patrimônio do agredido ao professor obrigará o agressor se de menor for aos seus responsáveis legais aos seus pais a responder por seus atos e isso que podemos evitar mas somente com a união e esforço de todos o simproel a partir desta data continuará lutando com maior intensidade no combate à violência contra o professor no âmbito escolar com campanha de valorização e respeito ao professor com o início no mês de outubro e levantará dados estatísticos na rede municipal de ensino para diagnosticar os índices de violência contra o professor em escolas em nossas unidades escolar pois somos sabedores que na rede municipal não existe dados oficiais parafraseando o que em rede social lhes digo defendo o professor na frente de seu filho e não será necessário defendê-lo perante outras autoridades muito obrigada a todos convidamos a professora Sônia Maria Goulart de Carnevale presidente do sindicato dos auxiliares em administração escolar da região serrana para também fazer uso da palavra eu quero cumprimentar a presidente da mesa vereadora e professora Aida em seu nome cumprimento os demais colegas da mesa os nobres vereadores cumprimentos também obrigado de forma muito especial cumprimento todos os professores e professoras que estão aqui presentes pela importância do tema nós deveríamos ter esse auditório enfim essa plenária lotada mas enfim as pessoas que estão aqui tenho certeza que tem o objetivo e pensam da mesma forma ou seja achar uma solução para a violência que hoje nós estamos aí nos jornais e revistas e tvs a cada dia que passa eu gostaria de falar para a professora Val que no meu entendimento a sociedade os bons costumes estão falidos a família está fragilizada o professor está doente e muito doente esse professor hoje ele precisa de muitos cuidados ele precisa um carinho especial para atendê-los para que ele possa enfrentar o dia a dia dentro da sala de aula com alunos que vem de várias famílias com várias educação educação diferentes então esse professor hoje ele se encontra muito doente ele precisa de um atendimento muito especial eu gostaria de falar a respeito de estatísticas em cima dessas notícias que hoje estão que a gente tem ouvido nos jornais e a professora ainda colocou no vídeo no início a professora de um daial e no estado não só no estado como no país e lajes as estatísticas são muito pequenas em relação a esse a violência do professor então eu gostaria de falar que essa violência já foi falada pela Val pela Ilânia essa violência não é somente a violência física nós estamos nos referindo aqui a violência agressões verbais o professor despego lá fora quem não escutou isso dentro de uma escola hoje talvez no estado isso seja mais frequente não é professor Humberto agressões ao patrimônio particular dos professores risco em carros pichações em casa e dentro da rede privada de ensino nós temos muito aquele aluno que diz assim meu pai está pagando o teu salário isso na rede privada então assim entre outras frases que a gente costuma ouvir poucas são essas estatísticas a respeito alguns sites nos trazem dados preocupantes com relação ao tema o Brasil ocupa a primeira posição no ranking como a professora Aida já colocou em segundo lugar aparece a Estônia com 11% seguido pela Austrália com 9,7% a pesquisa foi realizada em 34 países com a participação de 100 mil professores e diretores do ensino fundamental e médio outra pesquisa mostra que mais de 22,6 mil professores foram ameaçados por estudantes e mais de 4,7 mil sofreram atentados à vida nas escolas os dados são do questionário da prova Brasil de 2015 aplicado a diretores alunos e docentes do quinto ao nono ano do ensino fundamental de todo o país essas informações estão na plataforma do qualidade da educação da rede que depois posso até disponibilizar o site se vocês tiverem interesse dos 132 mil 244 professores que lecionam para o quinto ao nono ano 51% responderam que já sofreram agressões em Santa Catarina foram ouvidos 4.475 professores também do quinto ao nono ano e os quais responderam que 48% também já sofreram agressões em Lages foram ouvidos 108 professores dos quais 52 responderam sim já sofreram agressões ou verbais ou agressões físicas enfim um tipo de agressão só para esclarecer que essa pesquisa foi feita em 2005 conforme eu já havia falado na rede municipal de ensino de Lages eu entrei em contato e nos informaram que não existe dados estatísticos referente à violência na rede privada de ensino também não temos conhecimento de fatos mas sabemos que eles existem sim qualquer tentativa individual para reverter a situação é nula pois o sistema educacional é falho e privilegia a negligência por parte dos governantes e demais responsáveis e sabemos ainda que o problema é bem mais profundo e grave do que nós imaginamos claro que isso não justifica mas explica sim boa parte do quadro vivido aumentado pela sensação de impuridade que reina hoje entre o povo brasileiro ou deixamos de lado o discurso e avançamos na prática educacional capaz de quebrar esse ciclo interacional de miséria e violência ou vamos continuar assistindo estarrecidos e impotentes essas bárbares acontecendo cada vez mais frequentemente e com requintes cada vez mais cruéis de violência com risco real de atentados contra a vida de professores e trabalhadores em educação há muito tempo a escola vem se deteriorando a exemplo de toda a sociedade ficamos alerta a luz vermelha acendeu faz tempo boa noite convidamos para fazer uso da palavra o professor Reno Vicente Lima Taíde representante regional do SINTE eu acho que é assim o sistema boa noite primeiramente gostaria de agradecer a oportunidade de estarmos aqui contribuindo para essa discussão no que se refere a violência nas escolas a violência contra o professor quero saudar a professora Aydamar e aos demais colegas professores e professoras que estão aqui a professora Valtaíra o professor Antônio Nilce que é também gestor que também está envolvido nesse processo de uma escola que procura de certa forma a inclusão é claro que não é momento de caça às bruxas mas se torna um imperativo ético dizer que a primeira forma de violência é a ausência do Estado a partir do momento que o Estado não cumpre a sua função a sociedade vai se deteriorar a ausência do Estado que não se apresenta com políticas públicas vai gerar uma legião de vulneráveis que em seu Estado de miséria não consegue discernir os seus atos essas crianças que são violentas elas já são violentadas antes de nascer e nós precisamos entender isso eu não sei se eu fui educado errado ou a minha filosofia humanista mas me preocupa quando o tom da maioria dos discursos aqui é punir e não incluir isso me preocupa gente nós temos que pensar que sociedade que nós estamos construindo quando nós naturalizamos a imagem de uma criança algemada olha lá nos Estados Unidos eles estão algemando as crianças é assim que tem que fazer no Brasil eu penso que uma sociedade que algema uma criança está em crise mesmo e vejo que quando para conter a violência eu utilizo de mais violência com certeza eu estou instaurando um estado de barbárie e nós precisamos humanizar o discurso de valorização do professor passa também pelas condições de trabalho de nossos professores eu penso que é violência a precarização das escolas eu penso que é violência a violência do professor ocorre quando nós temos duas classes distintas o professor efetivo e o professor ACT sendo que um não pode ficar doente isso é violência gente é violência quando não nos deixa o dialogar ou quando nos impõe certas políticas que de certa forma fragiliza o professor isso também é violência quando nós vamos para uma universidade construímos um projeto de vida e esse projeto de vida não se realiza então isso também é violência e a essa casa legislativa nós pedimos que esteja do lado do professor e dizer para o vereador Marim que cada vez que nós expulsamos um aluno estamos potencializando um delinquente se ele age dessa maneira ele precisa ser acolhido existe toda uma estrutura que gerou então nós temos que discutir a violência não só na sua relação periférica mas são vários condicionamentos que geraram ou que geram esse tipo de violência é responsabilidade nossa sim essa sociedade está doente e se está doente ela precisa ser tratada e não ser excluída muito obrigado convidamos a senhora Vilma Stenger Coerich representante da escola de paz do Brasil para que possa com toda sua larga experiência também fazer uso da palavra neste momento boa noite cumprimentando a vereadora Aida presidente do poder legislativo de Lages cumprimento todos os componentes da mesa senhores vereadores professores meus amigos da escola de paz meu querido esposo e demais convidados bem como já a professora Aida já falou meu nome é Vilma sou casada com a professora Delmar e nós dois atualmente somos presidentes da escola de paz do Brasil da seccional de Lages a escola de paz do Brasil é uma associação de origem cristã e iniciou suas atividades em São Paulo em 1963 trabalho voluntário gratuito aberto a todas as pessoas obrigada em Lages ela começou a atuar a partir de 1967 e tem sua ata de inauguração a data de 1º de dezembro de 1967 portanto com quase 50 anos de bons serviços em nosso município a nossa missão é ajudar pais futuros pais e a gente educadores a formar verdadeiros cidadãos nosso trabalho de caráter preventivo consiste em promover encontros semanais com os pais para os mesmos terem um melhor relacionamento com os filhos e maior comprometimento na relação família e escola nós temos então nesses encontros de uma vez por semana um temário onde a gente discute orienta e conclui então no primeiro encontro seria educar é um desafio o segundo encontro trabalharemos valores e limites na educação o terceiro encontro pai e mãe agentes educadores quarto encontro a educação do nascimento à puberdade quinto encontro adolescência o segundo nascimento sexto encontro a sexualidade no ciclo da vida da família e o sétimo então e concluindo cidadania e cultura da paz eu tenho aqui em mãos uma lei 3743 de 12 de maio de 2011 onde foi aprovado nesta casa em seu artigo primeiro diz o seguinte institui o programa consciência cidadã família escola e sociedade que desenvolverá e apoiará projetos como escola de paz do Brasil amor exigente e proerte também tenho em mãos cópia do projeto enviado na prefeitura de lajes colocando os nossos trabalhos à disposição da secretaria da educação só para informação sempre que nova secretária da educação assumia seu cargo lá estávamos nós oferecendo o trabalho da escola de paz do Brasil como diz Mário Sérgio cortela quero pedir licença a ele não é só as crianças que precisam ser educados os pais também então pessoal não vamos desanimar ainda temos esperança estamos aí para colaborar vamos somar e juntos vamos vencer essa batalha obrigada convidamos agora o professor Érico Paz de Campos historiador palestrante especialista em bullying escolar e mestre em educação para fechar esse ciclo também de falas e podermos nesta noite de hoje elaborarmos algumas providências e alguns encaminhamentos para que não fique só na fala professor Érico mas que tenhamos ações efetivas para que diminua a violência contra os professores nas unidades de ensino por gentileza professor boa noite a todos agradeço o convite da professora Aida estendo um abraço a toda mesa aos amigos vereadores eu já tive o privilégio de estar nessa casa como assessor parlamentar durante algum tempo saudações a todos e principalmente meu abraço aos meus amigos professores e professoras que sabemos os dilemas que passamos diariamente a violência contra nós professores a violência que pertence ou não pertence à educação já não é mais um fenômeno um sintoma de cidade grande ela é muito presente para com nós quando a professora Valdirene citava ali a língua latina o violência eu trago também uma questão grega da etimologia como historiador o violare a violação quando os gregos cretenses criaram a ideia do violare eles estavam falando da violência que viola que tira o direito de liberdade privacidade proteção justiça segurança entre outros então a violência muito mais do que um fenômeno físico ela é grande porém parece que hoje que a gente precisa apanhar para entender que é violência não violência é meu aluno gritar meu aluno me xingar meu aluno usar de palavrão ou seja a violência verbal a violência ela pode ser moral e ela acontece sempre a calúnia a difamação a mentira a trapaça dentro da sala de aula a violência é psicológica é intimidadora de ameaça às vezes implícita e muitas vezes explícita desafio olhares a violência também pode ser social quando eu como educador como professor sou menosprezado por uma turma ou por um grupo de alunos violado do direito do meu trabalho como funcionário público dentro do meu exercício a violência como foi colocada aqui também é material das três unidades de ensino que eu trabalho hoje dois carros de duas diretoras foram riscados então a violência quando o aluno bate uma porta quando arromba uma cadeira quando me olha torto tudo isso é violência o problema é que a violência está instalada como foi colocado pelos nomes vereadores dentro dos lares quando um pai desafia perguntando pra mim quem é você professor para falar do meu filho e nós temos um antagonismo muito louco nessa relação é muito louco jogaram como o vereador Lucas disse Luiz Marinho coisa e tal Maurício que jogaram pra nós a responsabilidade de educar mas quando a gente tenta fazer a gente é punido por isso segundo a educadora Andréa Ramal a gente vive olha o termo a geração de cristal jovem ele é intocável não pode nada ele é mimado ele é extremado e a gente vê por mais humilde que a família seja o aluno exigido do seu pai do seu pai do seu avô do seu avô a relação familiar que ele pertence o iPod bem melhor do que o meu essa mesma geração tem uma síndrome chamada nova assim do imperador me serve pra me comer faça isso que eu faço aquilo meu filho estude o que eu ganho em troca como se fosse um nobre imperador imperador teríamos que ser nós professores e professoras tudo isso acarreta no que a gente vivencia diariamente dentro das unidades escolar pergunto aos meus colegas professores quem recentemente passou por alguma situação de violação do seu exercício que erga a mão tá aí tá aí trago quem sabe uma ideia na montagem dessa comissão e me coloco à disposição com o maior prazer do mundo a gente precisa urgentemente criar diagnóstico através de pesquisa qualitativa e quantitativa dessas ocorrências onde ocorre com quem ocorre se existe uma faixa etária com quem mora se sem ser seres humanos outra coisa a gente precisa capacitar nossos docentes e todos os profissionais envolvidos na educação pra que eles consigam localizar o que é violência ou não como eu disse lá ela tá banalizada nem sempre eu entendo aquilo como violência e às vezes eu deixo ela por menos a gente precisa discutir isso com a sociedade de forma geral ou seja com os familiares com pais com mães com comunidade no ônibus que eu uso porque eu uso o ônibus para ir pra escola eu preciso orientar os jovens e seria muito importante aqui sobre as responsabilidades dos seus atos se é que acontece alguma coisa em relação a isso elaboração de regras claras quando a Alexandra Schlemp da amiga pessoal minha vem e coloca a elaboração de regras claras nos nossos regimentos internos o que vai acontecer se eu preciso saber isso precisa estar claro agora não só claro isso precisa ser efetuado a gente precisa também de atividades que promovam canais de criação de uma rede a gente como educação como família e mesmo aqui dentro a gente não trabalha sozinho que isso tenha uma continuidade que existe um exercício que todos nós estamos envolvidos ou a gente tem filho na escola ou vai buscar alguém na escola ou passa na frente de uma escola e todos nós já passamos pela escola e eu continuo na escola amo ser professor mas realmente nessas duas décadas de atuação a gente percebe uma diferença de atitude gigantesca e termino com uma frase do saudoso José Saramagos se tens um coração de ferro bom proveito o meu foi feito de carne e sangra todo dia muito obrigado aplausos neste momento nós encerramos a participação da mesa mas agradecendo a presença de todos os convidados autoridades vereadores professores e fica aqui registrado o nosso compromisso de tirar dessa audiência pública algumas sugestões que eu anotei aqui durante este momento e que é o objetivo desta audiência pública propor compor buscar alternativas enfim que o sindicato ou os sindicatos iniciem campanhas agora em outubro para fortalecer este tema tão importante que é o combate à violência contra os professores os sindicatos precisam encampar esta política dizer também que vamos estar promovendo debates grupos de estudo com os representantes da sociedade civil organizada para propor políticas de respeito ao professor como faremos isso vamos sentar com alguns segmentos conversar propor alternativas e desafio os sindicatos aqui presentes da rede municipal particular e estadual a realizarem esse diagnóstico professor Ericon que vossa excelência citou aqui precisamos levantar com credibilidade estes dados que estão presentes diuturnamente nas nossas escolas mas pesquisas diagnósticos que possam subsidiar estas ações bem frequentes e que terão que ser urgentes mas que também sejam diagnósticos para começar a inibir a violência nas escolas a violência ao professor nas unidades escolas este diagnóstico terá que ser melhorado professora Sônia e haverá de ser com esforço de cada um desta mesa que a gente sabe que todos que estão aqui tem envolvimento com a educação com os nobres colegas vereadores que eu sei que também firmam este compromisso e quero aqui agradecer a presença do vereador Maurício Batalha do vereador Chagas do vereador Jair do vereador Amarildo do vereador Osni e do vereador Jean Pierre que se ausentou e o vereador Luiz Marinho dizer e agradecer o vereador Lucas também que fez uso da palavra dizer a vocês vereadores que esta casa precisará unir esforços no sentido de encontrar e de servir de apoio como a professora Elaine falou para este trabalho que deve iniciar agora com mais força com mais veemência e não estamos aqui digo isso por mim falando só em ações que vai beneficiar o professor e maltratar o outro não nós queremos neste momento priorizar a discussão sobre a violência contra o professor já tivemos outros temas nessa casa onde debatemos a violência na infância e na juventude mas hoje é o momento de discutir aqui ações que fortaleçam o combate à violência contra o professor este é o objetivo desta audiência pública e me dou por satisfeita retiramos daqui várias ações e encaminhamentos que deverão ser efetivados inclusive um deles eu acabei esquecendo de falar que é um estudo muito forte para alterar o regimento das unidades escolares prevendo algum tipo de encaminhamento quando ocorrer este fato então este é um compromisso que saem daqui também garantindo esta ação a professora Helene me passou aqui que já está programado a campanha do Simproel que estava na nossa fala que você citou ali a campanha de respeito ao professor e está pedindo que está instituindo quebrando para início de outubro professor Helene e vamos dizer que contamos com todos para esta campanha então vários encaminhamentos ficaram aqui registrados e serão por mim eu tenho certeza levados adiante para que a gente diminua porque não é possível professor Érico sabemos de todas as violências mas não podemos admitir nenhuma principalmente contra o professor que é o agente formador de uma sociedade mais digna e igualitária agradeço mais uma vez a presença de todos desta mesa e encerro a presente sessão agradecendo convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária no dia 25 e antes disso vereador é que tem vários lembretes aqui gostaria de convidar em nome do vereador Amarildo que é proponente da audiência pública dia 19 do 10 esta casa também estará discutindo a municipalização do ensino é um tema também de extrema relevância e que devemos contar com a participação de pais professores e alunos tema também que merece ser apreciado nesta casa obrigada pelo lembrete vereador estaremos aqui firmes e comprometidos com uma sociedade melhor para todos obrigada a todos e boa noite um bom retorno aos nossos lares a o a a a a a a a a Legenda Adriana Zanotto